Música No dia 1º de agosto, a Comissão da Educação, Cultura e Lazer realizou a primeira reunião ordinária após o fim do recesso parlamentar. No encontro, os vereadores definiram os detalhes do primeiro Congresso Regional da Educação, que está marcado para o dia 28 de agosto. O Congresso tem como tema Paz na Escola, uma lição para todos, e vai acontecer no plenário Coronel Valença. Conforme a presidente da comissão, o evento tem o objetivo de capacitar a comunidade escolar para coibir a prática do bullying. Foi lançado este desafio para que esta comissão possa debater as divergências, os conflitos que uma escola possa ter. Como ter paz na escola, como nos organizarmos para que professores, funcionários, a comunidade em geral, possa ter a segurança de estarem em um ambiente agradável, em um ambiente seguro. Além de estabelecerem a dinâmica do Congresso da Educação, os vereadores realizaram uma avaliação das atividades que foram desenvolvidas no primeiro semestre deste ano. No primeiro semestre, o trabalho desta comissão foi bastante importante, porque nós procuramos debater e trazer para as discussões da comissão de educação o melhor número possível de demandas e de pautas relevantes para a educação. É óbvio que não depende apenas desta comissão, depende sim da Coordenadoria de Educação, da Secretaria de Educação, entre outros órgãos que nos atendem ou não. Mas acredito que foi um semestre bastante produtivo. As reuniões da Comissão da Educação acontecem todas as quintas-feiras, à uma e meia da tarde, na sala de reuniões. Os vereadores Celita da Silva, professora Lucie, tia da moto, Manuel Badic, Leopoldo Schulack, o alemão do gás, Luciano Guerra, Adelar Vargas, o bolinha, e Jorge Trindade, são os integrantes da comissão. Legenda Adriana Zanotto